Não, olha só, vai embora, minha chocota, tu tem que fugir. Mas pelo menos nós vamos te dar teu presente. Obrigado. Me embrulhei de presente pra você, viado. Quer tirar o laço? Não tira, não, babaca, que demorou horas pra fazer. Agora, olha só, saiu daqui do vai que cola pra ir pra vila pra fazer a mesma coisa lá na vila, né? A gente não entendeu, só botou uma peruca. Por quê? Eu vou sentir muita falta de te dar coroça, hein, Dinando? Eu também sabia. Ah, vamos ser bicha pra sempre? Vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado! Vamos ser viado pra sempre!